X1 Toco TV com a lenda Janete Arcaim. Janete! Vamos lá! Curry ou Duran? Duran! Oscar ou Ginóbile? Oscar! Jordan ou Lebron? Jordan! Ouro na Copa do Mundo de 94 ou prata na Olimpíada de 96? Prata, 96 Atlanta. Varejão ou Nenê? Poxa vida! Ai, você pegou, hein? Pegou muito nessa! Essa você foi fundo! Eu vou no Nenê! Luca ou Yanis? Yanis! E pra encerrar? Paula ou Hortência? Janete! Te peguei nessa! Eu vou no Nenê! Eu vou no Nenê! Eu vou no Nenê! Eu vou no Nenê!